O Fórum de Esporto tem o patrocínio de Andréia S.A. Instalação gratuita de máquinas de vending, com rotas de distribuição diárias, produtos alimentares de qualidade e sempre frescos. Andréia S.A. O ideal para uma pausa no seu local de trabalho. Saiba mais em www.andreia.pt ou contacte-nos através do 253 60 30 60. Fórum de Esporto. O destaque ao associativismo desportivo no Minho. Fórum de Esporto. Olá, muito boa tarde e cá estamos então para mais uma edição do Fórum de Esporto, o programa de desporto da Rádio Antena Minho, em que procuramos abordar um pouco mais aquilo que são as diferentes modalidades desportivas, procurando fugir àquilo que também é considerado a modalidade do desporto rei, a modalidade do futebol e tentando apresentar e dar a conhecer novas modalidades, novas aqui no Fórum de Esporto, porque elas já estão implementadas em Portugal também há bastante tempo e em Braga concretamente também há bastante tempo. É o caso de uma modalidade de hoje que muitas vezes não é muito falada, não é tão divulgada como de costume e como outras modalidades, mas que então é uma modalidade que se tem vindo a impor também no cenário desportivo do Conselho de Braga e da cidade de Braga concretamente. Por isso mesmo vamos falar de escalada e temos connosco o Filipe Costa, ele que é presidente do Clube de Escalada de Braga. Muito boa tarde Filipe, muito obrigado por teres aceito o convite para vir aqui à Rádio Antena Minho então falar do Clube de Escalada de Braga e também da própria modalidade da escalada. E é por aí que eu queria começar, porque às vezes as pessoas podem estranhar um pouco andar pelo centro da cidade, como já aconteceu, e verem muitas pessoas, miúdos e graúdos, jovens, adultos também, a subir algumas paredes emblemáticas da nossa cidade, não é? Em prática da escalada. Para as pessoas não estranharem, vamos apresentar o Filipe, vamos apresentar o Clube de Escalada de Braga e também esta modalidade. Filipe, mais uma vez, muito boa tarde. A primeira pergunta que faço e que peço para explicares é precisamente o que é isto da escalada. Ora, boa tarde. Obrigado pelo convite, Carlos. Obrigado a Antena Minho por nos darem a oportunidade também de divulgar a nossa modalidade e o nosso clube. A escalada é um desporto muito antigo, mais antigo do que as pessoas pensam. Portanto, a prática de subir montanha e de subir rochas, paredes, tem algumas centenas de anos já. Começa a tornar-se mais popular em termos de competição nos finais dos anos 90, num formato que será aquele mais aproximado que são hoje as competições já também olímpicas e do campeonato do mundo. Portanto, as primeiras provas surgiram em Itália e em França em finais dos anos 90. Mas a escalada é nos inata mesmo ao ser humano. Portanto, se vocês observarem mesmo os miúdos, eles gostam de trepar, de subir obstáculos. Faz parte da nossa natureza. Infelizmente, depois, à medida que a nossa realidade se vai adaptando à nossa escala, nós vamos perdendo um bocado dessa necessidade e esse instinto. Mas nós que trabalhamos muito como miúdos percebemos que faz parte da nossa natureza, digamos assim. Portanto, hoje em dia, a escalada tem basicamente duas vertentes. A vertente da competição e também a vertente da escalada como prática desportiva na natureza, que foi onde nasceu. Na prática da natureza, portanto, também associada ao montanhismo, nós temos a escalada com gelo, a escalada desportiva, que seria o que nós chamamos de escalada dificuldade, que pode ser feita com equipamento de segurança fixo, o que nós chamamos de desportiva, ou clássica, quando o equipamento de segurança é movível. Portanto, isso implica uma escalada mais da aventura, em que o escalador, depois de chegar ao cume da sua via, não deixa nenhum material para trás. Na escalada desportiva, implica alguma equipagem de segurança, portanto, implica deixarmos alguns pontos de segurança, que também facilita na repetição das vias, mas, pronto, tem esse impacto também, na própria natureza. Nós, em Portugal, estamos muito bem dotados de estruturas, principalmente perto da costa, de rocha, para se escalar. Infelizmente, estamos bastante bem servidos. Não, infelizmente, tal como os nossos colegas espanhóis, que ficaram muito mais bem servidos na polínsula, mas ainda assim, muito bem servidos. Temos uma costa enorme também. Temos, sim, sim, e com muita montanha, com muita montanha perto, felizmente. Depois temos também, então, a escalada de competição, que é onde se insere mais a gênese do nosso clube, que desde Tóquio, portanto, desde os Jogos Olímpicos em Tóquio, que também é desporto olímpico e que conta com três disciplinas, portanto, a disciplina de speed, que ao bocado falávamos em off, que ainda não temos estruturas em Portugal que nos permitam treinar para essa disciplina. E depois as duas disciplinas de dificuldade, ou lead, e de boulder, ou bloco. Nós, no clube de escalada, estamos principalmente vocacionados para o portanto de bloco, porque são as estruturas que temos. É difícil, em Portugal, conseguir paredes com um mínimo de 15 metros de altura para treinar a dificuldade, sim. Portanto, obrigar espaços com pé direito muito alto e nem sempre é muito fácil depois conciliar quando há esses espaços com a prática desportiva. E, pronto, são essas as três disciplinas. Nós temos uma vocação muito formativa, acima de tudo, portanto, a nossa equipa de jovens é que se tem destacado mais. E, depois, nós, enquanto clube, somos também pioneiros e introduzimos aqui uma novidade em Portugal, que foi a parte da escalada adaptada. Portanto, nós, desde 2015, que começámos a trabalhar a escalada também como uma ferramenta de inclusão social e também como uma finalidade terapêutica, digamos assim, para quem dela usufrui, digamos assim. A Tânia Chaves é, neste momento, a nossa figura máxima em termos de destaque. Foi a primeira atleta portuguesa a participar em provas de campeonato do mundo e conseguiu também um momento histórico para Portugal no ano passado no campeonato do mundo em New Jersey, nos Estados Unidos, quando alcançou a medalha de bronze, algo que seria impensável para nós até há 5, 6 anos atrás, dado o subdesenvolvimento da modalidade em Portugal, que almejarmos a uma medalha internacional. Portanto, foi um passo muito grande para a nossa afirmação em termos internacionais naquilo que é a escalada desportiva. É a atleta mais representativa nesse aspecto do clube, não é? Sim, porque, neste momento, não só do clube, mas também a nível nacional. Infelizmente, como eu tentei explicar, nós ainda estamos muito carentes de estruturas que nos permitam competir com as grandes potências e, ainda por cima, as grandes potências estão mesmo aqui ao lado. Portanto, Espanha, Itália, França, neste momento, com um investimento muito grande. Vão ter os Jogos Olímpicos e estão apostados em ter medalhas na escalada, não há dúvida nenhuma. A Alemanha também é muito forte. Portanto, a América, desculpa, a Europa Central é muito forte na escalada de competição e nós estamos depois aqui um bocadinho na periferia e não temos as mesmas ferramentas ainda para competir. Dito isto, estamos uns anos atrás e isso nota-se principalmente nas camadas jovens e nos sénios que não temos os mesmos argumentos, não temos as mesmas ferramentas, mas na escalada adaptada conseguimos dar uns passos e chegar-nos ao pelotão da frente, digamos assim. E lá está. Uma medalha internacional, até uns anos atrás, seria completamente impensável. Tânia Chaves na escalada adaptada, não é? Na escalada adaptada. Portanto, ela é a nossa atleta da categoria AL2, que significa que é uma amputação, não tem a perna esquerda. No caso da escalada adaptada, nessa categoria, tanto poderiam competir com ou sem prótese. Há amputação da Tânia, neste caso, em cima do joelho, que não lhe permite escalar com prótese e, portanto, ela escala sem prótese. Sem prótese. Muito bem. E está em destaque, está a levar também o nome do Clube de Escalada de Braga e de Portugal um pouco a todo o mundo, o que é sempre muito interessante também para ajudar a promover e a divulgar a modalidade e o próprio clube e também o país. Aqui, quando estavas a explicar as diferentes disciplinas que a escalada tem e aquilo que o Clube de Escalada de Braga pratica e treina mais, eu falava há pouco que, às vezes, é interessante e ouvem-se notícias, o famoso Homem-Aranha subiu o Empire State Building e pessoas que se dedicam à escalada há muitos anos e que optam por fazer e praticar esta modalidade, por vezes, em edifícios, em paredes, como dizias, há pouco de rocha natural. É normal ver-se este tipo de escalada um pouco por, já nem falo só em Braga, mas um pouco por todo o lado, por todo o mundo, até ver as pessoas a praticar a escalada em edifícios, que seja, como vocês já fizeram. Sim, sim, nós já fizemos algumas coisas, inclusive em Braga também já houve uma competição de escalada urbana. Urbana, ok. Existe também o termo building, que é uma mistura de bouldering com building, a palavra inglesa. Mas, na minha perspectiva, são normalmente de uma forma mais evento... Mais show business, não é? De exibição. De exibição, exato. Sim, portanto, é numa portanto mais de exibição, porque, e como eu te tentava explicar ao cadernhoff, a escalada de competição vive da surpresa e da resolução do problema. Portanto, para os nossos ouvintes perceberem, cada competição, além do que acontece nos outros esportos, portanto, da árbitros, toda essa estrutura que está por trás, existe uma figura essencial, que é o que nós chamamos de route setter, que seria o criador dos problemas, das vias, dos percursos, como quiserem traduzir. E a responsabilidade desta figura é criar o efeito de surpresa nas provas. Portanto, quando os atletas vão para uma competição, eles não sabem aquilo que vão encontrar. Ok. E, portanto, o desafio, quer dos treinadores, quer dos atletas, é prepararem-se para o desconhecido, sempre. Na pretente de bouldering, isso não é tão fácil de criar, porque os edifícios estão lá, não é? Nós não podemos descaracterizar uma fachada de um edifício para a prova. Não se pode inventar muito, não é? Exatamente. Ou seja, o que é que acontece? Tu consegues criar algum efeito de surpresa, organizar numa prova pela primeira vez, mas depois estás limitado a reproduzir isso uma segunda ou uma terceira vez, porque os edifícios continuam com a mesma fachada. Tem que se passar para outros edifícios, não é? Sim, pronto. E também, o que acontece é que, neste momento, o nível da competição de escalada, principalmente do bloco, em termos técnicos, é tão avançado. A complexidade de movimentos, a mistura de disciplinas de ginástica, de parkour com técnicas de escalada, está de forma tão complexa que, para levarmos os atletas ao limite, têm que ser coisas que estão desenhadas especificamente para levar aquelas técnicas ao limite. E, portanto, os edifícios não permitem explanar isso a fundo. Permitem, lá está, dar uma visibilidade a uma modalidade diferente, num contexto, normalmente, com muita circulação. São eventos divertidos, os meus próprios atletas gostam também, não só de serem vistos, mas também de terem... Não deixem ser uma surpresa, até que escalar o edifício, portanto, mas eu diria que é uma pretente... Mais de promoção da própria modalidade, não é? Exatamente. Nós temos algumas especificidades, e falavas há pouco dos movimentos e das técnicas que têm que ser utilizadas. Eu recordo-me, ainda há pouco tempo vi um vídeo no YouTube, de um escalador, que eu não me recordo o nome, mas que ele fazia uma técnica que penso que será única, ou que foi ele que inventou, pelo menos pelo que percebi no vídeo, em que ele segura-se numa das presas, que vocês chamam, com o pé e com a mão faz o equilíbrio também para se segurar só com o pé e com a mão equilibrar também ao segurar no pé e para tentar com a outra mão chegar à outra peça. Uma coisa... Ele ficou pendurado só com a mão e assegurar com a mão o pé dele na presa. É uma coisa... Ok. Vocês fazem esse tipo de movimentos, têm que encontrar o movimento ideal, isto para perguntar, têm que encontrar o movimento ideal para conseguirem avançar na prova mediante aquilo que vocês têm disponível. Exatamente. As duas mãos, os dois pés, as pernas... Neste caso, o que estás a falar, e isto a imaginar, é essa situação específica, o atleta teria provavelmente uma falta de apoios e o pé, que já está apoiado numa presa, passa a servir também como uma presa onde ele agarra-se no próprio pé para progredir. Exatamente. É isso, não é? É uma forma criativa. Nós explorámos muito esse tipo de... Porque, na realidade, é isso. Além de teres toda a capacidade técnica e atlética no atleta, a parte cognitiva, a parte intelectual, é talvez a mais importante. Porque podes ter todas as capacidades para resolver aquilo. Se não souberes como é que o vais resolver, ainda por cima, numa janela de tempo muito curta, porque 4 minutos para resolver um problema é muito curto. Há muitos blocos, para terem uma ideia, nos treinos, os blocos que nós montávamos para os nossos atletas podem demorar uma hora, duas horas, vários treinos para conseguirem ser resolvidos. Ora, num ambiente de competição, 4 minutos é mesmo muito pouco tempo. E, portanto, a criatividade é essencial para eles conseguirem avançar. A tal parte de encontrar soluções, não é? E olhar para um pé e conseguir imaginar uma mão de agarre, depois saber, parece óbvio, mas na altura que estamos aflitos não seria nada óbvio. E daí que te tenha chamado a atenção também e que tenham dado esse destaque. Muito bem. Vocês falávamos há pouco que estão localizados no mítico estádio 1º de Maio, não é? E estão a aproveitar aquelas paredes para ter a vossa sala de treinos. Sim, sim. Dizias que têm uma sala de 100 metros quadrados. Sim, nós temos, ou seja, a sala em si tem 100 metros quadrados e nós temos sensibilmente 55 metros lineares de parede. Neste momento estamos a tentar aumentar, ganhar ali mais uns metros por causa da nossa sacção dos 3 aos 8 anos. Portanto, que abrimos só há um ano e tem sido um grande sucesso. E, então, neste momento temos necessidade de ter uma área maior para eles e estamos a tentar, agora até final do ano, fazer ali uma pequena obra para expandir. Mas neste momento temos 50 metros lineares ali. Com diferentes dificuldades, diferentes trajetos. Sim, sim. Aliás, muita variedade, não é? Nós estamos vocacionados principalmente para a formação. Portanto, ao contrário do que acontece noutros ginásios mais comerciais, as pessoas quando vão pela primeira vez se sentem dificuldade. Mas também depois temos todo o acompanhamento por trás para que haja desenvolvimento. Portanto, lá está, essa é a nossa principal alocação neste momento, a formação. Quando falamos de atletas, quantos atletas é que tem o clube de escalada de Braga neste momento, Filipe? É difícil saber porque há vários perfis. Portanto, nós neste momento temos sensibilmente 150 sócios no clube. Desses sócios nem todos são praticantes. E depois temos, desses sócios, se calhar, alguns 100 bem esporadicamente. E depois de treinar com assiduidade, temos, diria que 50 a 60. E depois ainda temos, dentro desse bolo, 50 a 60 os que treinam a sério e que vão para a parte de competição. Nós, este ano, na nossa equipa de jovens, tivemos, se não estou em erro, 13. Mais a Tânio e o Eduardo, que são os nossos atletas adaptados. E penso que participaram 4 atletas no campeonato sénior. Cerca de 20 atletas federados. Sim, isto federados a fazer a parte do campeonato nacional, exatamente. Para o ano já iremos ter mais. Também tivemos um crescimento muito grande agora estes últimos meses por causa da imigração provocada pelo conflito militar na Rússia e na Ucrânia. Temos atletas de ambos os países, até. A treinar e, portanto, acho que para o ano teremos uma equipa maior, mais representativa. Mas estes são os números que temos. Isto com idades compreendidas, dizias há pouco. Começaram os 3, não é? Essa turma, digamos assim, é nova. Não tem ainda um ano no clube. Dos 3 aos 7, 8. E depois... Mas esse escalão não compete, ok? Sim, 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 exato. Portanto, as competições... Estão na base formativa ainda. Apesar de estarem abertas a partir dos 6, nós entendemos que eles não devem ir às competições tão cedo e, portanto, os nossos atletas normalmente vão às provas pela primeira vez quando já têm 8 anos. 8 anos. Se já estiverem preparados. E, neste momento, a nossa equipa situa-se entre os 8 e os 15. 8 e 15. Sim. Mas é uma modalidade que não tem limites de idade à partida? Não, não tem limite de idade. Aliás, estriou-se este ano também já o campeonato de Masters, que não existia. Foi pela primeira vez. E, portanto, podem participar pessoas de qualquer idade. Não há qualquer limite de idade. Desde que tenham capacidade física, porque é uma modalidade muito física também, não é? É uma modalidade muito exigente porque trabalhas tudo. Ou seja, não te adianta estar forte se não tiveres flexibilidade, não te adianta ter flexibilidade se não tiveres força, se não fores mais rápido, deve haver problemas, equilíbrio. Portanto, é um desporto muito, muito completo. Eu diria que muito parecido ao que é a natação, mas acresce a gravidade, porque a água atenua esse efeito. Claro, exato. E acresce ainda a parte da resolução de problemas, porque lá está, a natação seria mais parecida ao que é a escalada de velocidade, em que está sempre a trabalhar o meu percurso, não é? E a tentar melhorar o tempo, exatamente. E isto acresce essa dificuldade de resolver problemas, porque podem estar pendurados a uma determinada altura, estourados, por assim dizer, fisicamente, mas a cabeça tem que estar a pensar, não é? Como é que eu vou resolver isto? Certo, certo. E eu diria que é o fator X da nossa modalidade, para te ser sincero, Carlos, porque foi isso que me prendeu, e eu acho que é isso também que prende a maior parte das pessoas quando decidem fazer a escalada. É porque o objetivo de tu te ultrapassares, em relação àquele problema, faz com que o cansaço fique para segundo plano. É um desporto que rapidamente nos põe fora da zona de conforto, e ou existes, ou tens que ir ao teu limite. Não dá para fazer daqui um bocadinho, porque é agora, este é o momento, não dá para adiar, não é? Claro, está. Se não implica ir para baixo e começar tudo outra vez de novo, e então... E às vezes o ir para baixo não é soft, não é? Não, e dependendo do que já investiste, porque depois lá está, principalmente na escalada de rocha, depois já tens feito às vezes dezenas de metros, Há coisas que se tiveres que repetir já não vais conseguir fazer, pelo menos naquele dia, ou se calhar naquela viagem, como já nos aconteceu, não é? A gente vai para o estrangeiro e está a fazer um determinado percurso e tens aquela oportunidade para se realizar, porque não podes estar ali todos os dias, não é? Não é como no nosso ginásio de treino depois em casa, que se não for hoje pode ser amanhã, não é? Muito bem. Temos também, já para além da participação nas competições nacionais, como o Campeonato Nacional de Bloco, não é? Sim. Já temos participações internacionais do Clube de Escalada Braga? Sim, portanto, nós começámos, nós estregámos o Pedro Motta, se nos tem erro, em 2017, foi a primeira atleta braquearense a ir à seleção de jovens. Depois, no ano passado, tivemos a Olívia Martins, que foi a primeira atleta feminina a ir também à seleção de jovens. Este ano, já tivemos a Sofia Cabaço e o Tiago Ribeiro, de mais dois atletas do Clube de Escalada Braga, também na seleção nacional de jovens. E o ano passado, este ano, também a equipa técnica do Clube de Escalada Braga, encabeçada por mim. É o Filipe, exato. Também foi responsável pelo acompanhamento técnico da seleção de jovens. Portanto, já há dois anos que sou selecionador de jovens. Além de ser, desde 2019, o selecionador nacional também para a parte adaptada. Muito bem. E isto, participações internacionais, sempre em representação da seleção a nível do clube, propriamente dito. Tem havido participações em provas internacionais? Sim, mas nós fazemos algumas coisas, principalmente aqui com os nossos parceiros galegos. A Federação Galega está aqui muito perto e, portanto, nós, sempre que temos oportunidade e que é compatível com o nosso calendário, participamos nas provas lá e temos tido também muito bons resultados. Mas, normalmente, as competições internacionais são a nível de seleções e, portanto, é nessa gama, ou melhor, é nesse patamar que se compete a sério. Portanto, nós, quando vamos, enquanto clube, a uma prova, aqui, por exemplo, à Galiza, vamos quase como convidados. Porque nós, no fundo, não estávamos a participar no campeonato deles, não é? Para nós é uma forma de continuar a ganhar ritmo e experiência. E experiência, exatamente. A nível de palmarés, falávamos há pouco da medalha, que é indiscutivelmente, se calhar, não sei, o topo do vosso palmarés. Sim, sim, sem dúvida. Da Tânia Chaves. Mas o que é que o clube de escalada de Braga já conta ali no vosso palmarés? Assim, o destaque? Maior destaque. Nós temos estado muito bem, lá está, com a nossa equipa de jovens. Este ano, pelo segundo ano consecutivo, conseguimos ter... Isto é sempre subjetivo a forma como se analisam os números, não é? E sobre que vertente é que estás a analisar. Mas na porcentagem de atletas por campeonato e também o que aconteceu este ano é que nós, com atletas nacionais em quatro escalões, ganhámos três e o que não ganhámos ficámos em segundo. E estivemos em primeiro até a última prova. Portanto, dessa perspectiva, nós, pelo segundo ano consecutivo, conseguimos ter a melhor formação a nível nacional. Portanto, tivemos três campeões nacionais em quatro escalões. Já não me recordo do ano passado, mas também tivemos vários campeões nacionais. O ano passado, inclusive, tivemos algumas provas em que fizemos no mesmo escalão, primeiro, segundo e terceiro lugar. Tivemos podios só do clube. Sim, e portanto, neste momento, eu penso que a nível nacional, o SEIB, como nós dizemos, está visto como um clube de formação de qualidade. E é esse o caminho que queremos continuar a trilhar. É um caminho que implica também ter as condições para poderem continuar a crescer. Porque falavas há pouco que tens uma sala com 100 metros quadrados, 55 metros quadrados de panela, para poderem praticar. Mas que é preciso mais espaço, até por causa das novas turmas também, mais pequenas. Sim, sim, sim. Portanto, nós temos estado em negociações com a Câmara. Portanto, como as pessoas sabem, o estádio 1º de Maio é uma infraestrutura municipal também. Portanto, nós temos um comodato que nos está cedido à sala por, penso que ainda mais de 17 anos, se nos tem erro. Na altura, era um espaço que estava completamente abandonado. Nós, inclusive, fizemos uma candidatura ao IPDJ para reabilitarmos essa sala, no âmbito do período, do plano de reabilitação de infraestruturas desportivas. Foi na altura que assinámos também esse comodato com a Câmara. E, portanto, temos vindo a tentar, aos poucos, recuperar e dinamizar esse espaço. Obviamente, o espaço, e depois que quem tiver curiosidade pode ver fotos, pode ver vídeos também no nosso Facebook, e facilmente irá perceber, é um espaço muito pequeno. Está espremido ao máximo. A palavra mesmo é ser também um espremido. Mas nós temos estado em conversação com a Câmara para que, quando sejam feitas as obras de renovação no estádio, eventualmente conseguirmos um espaço com uma área melhor e que nos permita também organizar outro tipo de eventos, como competições nacionais, que neste momento não temos essa hipótese. Organizamos, por dois anos consecutivos, já também o estágio da seleção cá em Braga, mas com muito custo é muito difícil trabalhar naquelas condições. E, portanto, para aquilo que queremos atingir no futuro, precisamos mesmo de melhorar e de alargar o nosso espaço. Há possibilidade, e já falamos um pouco disso há pouco, claro que é numa vertente mais de promoção, mas para os treinos, os vossos treinos competitivos, há possibilidade de fazer no exterior, aqui em Braga, algum tipo de estrutura? Será mais aquilo que falávamos há pouco? Subida de edifícios? Não estamos mal servidos, sabes? Não. Ou seja, eu já não sei se foi em off quando estávamos a falar, se foi já em direto, mas nós temos a parede da rodovia. Sim, sim, sim. Que também é uma estrutura municipal e que é uma das melhores paredes, ou melhor, uma das melhores estruturas nacionais para dificuldade. Precisaria de algum investimento e de alguma manutenção para estar com um nível de competição mais interessante, sem dúvida, mas o potencial está lá e nós temos organizado, por exemplo, o Clube Escalada organiza a única prova de dificuldade dos últimos anos. Este ano penso que vai haver mais uma no final de dezembro, mas até agora e nos últimos anos foi a única prova de dificuldade que se tem organizado, penso que desde 2018. Portanto, temos essa estrutura artificial, mas depois temos estruturas de rocha relativamente perto, portanto, aqui, por exemplo, o castelo da Pauva de Lanhoso, que está muito perto, são 14 minutos, é uma zona com muitas vias de escalada, logo a seguir também o Monte Salma Mede, também pertence da Pauva de Lanhoso, também tem muitas vias de escalada. Há algumas coisas aqui por perto, o Famalicão, o Esposende, o Clube Escalada de Braga tem vindo a desenvolver uma zona escalada na Serra d'Arga, é um projeto nosso já com alguns anos e que tem vindo a ganhar muito destaque. Já não é tão perto, já fica cerca de uma hora de carro, mas também não é uma viagem assim tão longe. Ali na zona do Porto, portanto, a Senhora do Salto, o Valongo, há muita qualidade de rocha, como eu disse, há muita coisa para ser explorada. E, portanto, a nível de rocha não estamos assim tão mal servidos. Depois, também penso que muitas vezes é uma questão cultural. Ou seja, nós estamos habituados que em Portugal é tudo pertinho, porque é um país pequeno e temos muito bons acessos, mas quando viajamos, e por exemplo já tive o prazer de escalar no Brasil, eles fazem 200 km no mesmo dia para ir escalar e vão de mota por estradas, às vezes de terra, ou seja, não são as nossas de autostrada. E isso não nos impede de fazerem essa prática desportiva e de estarem motivados. Portanto, eu penso que nós aqui temos boas condições. Obviamente, quando olhamos aqui para os vizinhos do lado, como eu dizia, eles ficaram com rocha muito boa. Estamos a falar de algumas das zonas são consideradas das melhores zonas do mundo para escalar. Mas mesmo isso, para nós, não está assim tão longe. Não, exatamente. Ou seja, estamos dentro da península. Se isto fosse só um país, se calhar seria um país do tamanho de França e já estava aqui ao lado e a distância mesmo. Portanto, é só uma questão às vezes de perspectiva e de mentalidade. Mas temos as condições necessárias para a modalidade crescer e evoluir. Sim, e a modalidade tem crescido muito também, atenção. E eu penso que os Jogos Olímpicos vieram ajudar, mas porque as escaladas são um desporto muito popular fora de Portugal há pelo menos uma década. Os Jogos Olímpicos penso que deram um boom grande e depois também há um fenómeno que as pessoas já se devem ter percebido e aqui em Braga é bastante notório. Ou seja, Portugal neste momento é um país de imigração. Há muita gente a escolher Portugal para vir viver. Pelo clima, pela tranquilidade, pela questão económica também. Penso que há muitas pessoas que decidem vir viver para Braga, ir para o Porto, Lisboa e são pessoas que já vêm com essa cultura desportiva e da escalada enraizada. Então, para terem uma ideia, nós antes do Covid no Porto não tínhamos nenhum ginásio comercial de escalado. Tínhamos muita gente que procurava o SEB para vir treinar. Depois do Covid já abriram cinco ginásios comerciais no Porto. Portanto, falamos de infraestruturas grandes. Dois, três anos. Dois, três anos, exatamente. Quase uma média de dois ginásios por ano a abrir. E penso que ainda poderão abrir mais. Portanto, a escalada está a crescer. Está a crescer a um ritmo muito grande. Penso que talvez se for o PADO esteja a ter um crescimento mais rápido do que a escalada neste momento. E penso que nos próximos anos iremos ter, lá está, melhores condições, mais praticantes. Acho que é inovitável. Necessário sempre também mais apoio. Sim. A escalada viveu também, até aos Jogos Olímpicos, um problema político grave em Portugal. Porque havia uma divergência entre a tutela. Quem deveria tutelar a escalada desportiva. A federação da qual nós fazemos parte é a escalada. A federação de escalada de competição, neste momento, até onde já chamava-se de montanhismo escalada. Era que tinha a tutela na Federação Internacional, mas em Portugal, essa tutela estava dada à Federação de Campismo. Isso criou um atraso muito grande no desenvolvimento, porque os contratos de programa não funcionavam, o dinheiro não ia para onde era necessário, o campismo não tem nada a ver com a escalada de competição. Penso que para alguém fora da escalada, isso é mais ou menos senso comum. Mas a verdade é que atrasou bastante. Portanto, neste momento, o que nós precisamos é que a federação agora, neste momento, cresça, que possa desenvolver. Obviamente que o IPDJ está dando condições para que a federação consiga fazer um trabalho cada vez maior. E penso que isso irá, eventualmente, acabar por acontecer. Mas, sim, faltam apoios porque nós estamos numa fase de criar a base do que será a escalada de competição nos próximos 15, 20 anos. Ou seja, em termos de quadros, em termos de formação, em termos de infraestruturas. Estamos agora a começar. Portanto, a utilidade pública desportiva foi dada à Federação em janeiro do ano passado. É quase um começar do zero, não é? Sim, sim. Isso é mais uma coisa, porque quando falámos que estávamos umas décadas atrás, esse é mais um dos pontos, e um dos pontos, se calhar, mais importantes, em que nós estamos atrasados em relação aos outros países e que temos que agora correr atrás do perjuízo. Isto porque, quando falámos, e comparativamente com outras modalidades, que a escalada não é uma modalidade para quem pratica, cara, em comparação a outras modalidades. Terá que haver um equipamento específico, não é? A nível de calçado, possivelmente. Sim. Mas pouco mais do que isso. A nível de infraestruturas, é que, se calhar, tem que haver um investimento maior, não é? Exatamente. Aí é que está a grande diferença. Portanto, para o praticante, e claro, aqui temos que ter em conta também as diferentes disciplinas, têm diferentes exigências, mas, como eu disse, nós estamos focados na vertente do bloco, e o bloco, eu penso que talvez só o atletismo seja mais barato, ou se calhar equivalente, compras umas chapatilhas e vais correr. Para fazer bloco, precisas de um bocado de magnésio para te secar as mãos, portanto, e uns sapatos específicos que nós, na escalada, chamámos pés de gato, que é um estrangeirismo importado daqui dos nossos amigos espanhóis. E é isso. Para o praticante fica relativamente barato a modalidade, a prática da modalidade? Sim, pelo menos a iniciação. Alguém que queira começar faz um investimento de material na ordem dos 50 euros e já pode praticar durante vários meses, e ver se gosta, obviamente, depois, como em tudo, o material de alta gama vai sendo cada vez mais caro, mas, mesmo assim, em comparação com outros desportos, continua a ser uma fração do preço. Portanto, a escalada é um desporto muito acessível e também é uma das origens da popularidade lá fora. E outra vantagem também, se me permite só fugir de um bocadinho à questão, é que é um desporto intergeracional. É muito fácil, por exemplo, se tu tiveres um filhote, tu ires ao ginásio de escalada e tu estás motivado, e ele estar motivado e vocês estarem juntos a fazer uma prática desportiva em que cada um está a ser desafiado ao seu limite ao mesmo tempo. Não há muitos desportos que consigam proporcionar isto. E dei-te o exemplo com o teu filhote, mas se calhar podia ser com a tua parceira, com o teu irmão, com o teu pai, isso é possível. E lá fora é muito comum vermos famílias para trincarem casais, pais, filhos, mães, filhas. Isso acontece-nos dentro do clube, temos várias situações de género, irmãos mais velhos e mais novos que vão juntos. E isso faz, lá está, é um desporto barato, para quem o pratica. Muito completo também. E muito desafiante. Se tu for jogar futebol com o teu filho, não sei se tens, mas estou aqui só para, só por exemplo, um dos dois não vai estar a ser desafiado no limite, não é? Portanto, ou um está completamente fora de hipótese, ou o outro não se está a esforçar, que é para poderem brincar. Ali isso não acontece, porque é um desporto individual. E depois também, outra questão, que eu penso que muda um bocado a mentalidade que em pratica escalada, é que é um desporto no qual tu estás a desafiar-te sempre a ti, tu não estás a competir com mais ninguém. Porque quando tu escolhes um bloco para resolver, o bloco é aquilo, ele não se mexe, ele não se altera, a única variável é tu. Quando tu o consegues fazer, tu progrediste, tu avançaste. Ou seja, é um efeito de recompensa e de motivação imediato. Não é subjetivo, não foi o outro que esteve mal, não foi a bola que passou pelo meio das pernas, não foi o árbitro que se enganou ou que marcou ao contrário. A melhoria é contigo sempre. É sempre contigo. É engraçado porque a escalada é um desporto individual, mas tem uma componente social gigantesca, porque todas as pessoas, no clube é muito notório, mas isto acontece um bocado por todo o mundo, que eu vou visitar nos ginásios, as pessoas estão sempre a torcer para que tu te consigas superar. Então, tentam ajudar, dão-te dicas, batem palmas quando tu consegues, entusiasmam-se, porque lá está, ninguém está a competir diretamente contigo. Tu estás a tentar superar-te a ti e as pessoas estão a torcer para ti. E, portanto, esse ambiente penso que é muito saudável e permite-nos também, principalmente ali no clube, criar uma coisa que eu penso que é muito saudável, que é a relação intergeracional. Porque, numa altura em que eu vejo que as crianças cada vez brincam menos na rua, cada vez conhecem menos os vizinhos, os professores são quase o único ponto intergeracional que eles têm de contato e não aumentam a figura de autoridade, não consegues fazer uma amizade, ter uma conversa fora daquele registro, no clube isso acontece. E é tão muito normal tu ver as crianças de 10, 12 anos a darem conselhos, a fazerem uma piada ou ao contrário. E eu penso que esse tipo de convívio é muito importante para ambas as partes. Muito para as crianças, mas para ambas as partes, que é uma coisa que penso que na nossa sociedade se tem vindo a perder e a escalada permite. Vai permitindo isso. Muito bem, nós estamos praticamente a terminar, mas falta aqui falar de um aspecto que tem a ver com o futuro. Projetos que o Clube de Escalada do Braga tem, neste momento, assim, curto, médio prazo para o futuro. Obviamente que é tentar crescer sempre mais, melhorar as condições. Acima de tudo isso, acima de tudo melhorar as condições. A nível competitivo, mais medalhas, mais troféus, mais participações, muitas vezes também, não é? Sim, eu tenho que ser sincero, o meu objetivo é continuar a melhorar as condições do clube, continuar a melhorar o meu trabalho enquanto técnico, que é o que eu peço também para os meus atletas, que eles melhorem enquanto atletas. As medalhas, eu penso que são uma consequência disso, e se o trabalho for bem feito, acabará por vir como consequência disso. Não só o objetivo em si, o objetivo tem que ser nós trabalharmos melhor e tentarmos melhorar o nosso trabalho todos os dias. Como te dizia há bocado, nós estamos, neste momento, a negociar e a falar com o município sobre qual será o futuro, o que é que irá acontecer ali. É difícil ter, falar daquilo que a gente ambiciona, neste momento, sem saber o que é que se pode contar. Nós estamos num ponto crítico de desenhar o futuro com o município e a partir daí depois começarmos a planear. Obviamente que queremos continuar a firmar o clube a nível nacional e mesmo internacional, quer com resultados esportivos, quer com organização de provas, quer com organização de eventos, equipagens de vias na rocha, organização de encontros escaladores, um projeto adaptado cada vez maior. Tudo isto são coisas que nós já vimos a desenvolver desde 2015, mas que queremos fazer cada vez mais e melhor. Objetivos. Há muitos projetos também, sonhos também, não é? Sim, é isso. Obviamente que faltam também depois... Ah, deixa-me dizer-te, o maior objetivo neste momento é estarmos presentes, portanto, nós aguardámos neste momento a decisão do Comitê Paralímpico Internacional sobre a escalada adaptada para Los Angeles. Penso que há boas hipóteses, sim. E caso confirme, portanto, o principal sonho seria estar presente nos Jogos Olímpicos com um ou dois atletas. É esse o trabalho que estamos já a preparar e caso confirme, é esse o sonho a longo prazo que estemos para o clube neste momento e com o qual podemos finhar e ir trabalhando. É mesmo esse, então. Também esperar que a decisão seja favorável, não é? Sim. E continuar a preparar os atletas, caso seja favorável, para estarem presentes, então. Muito bem, estamos mesmo a terminar. Resta-me recordar, então, o clube de escalada Braga. Está de portas abertas para quem quiser experimentar, não é? Obviamente, claro que sim. No estádio 1º de Maio, as pessoas podem se deslocar. Convém falar com vocês primeiro. Nós, neste momento, temos um sistema de marcação, portanto, como eu expliquei ao bocado, o nosso espaço é muito pequeno, não nos permite receber pessoas acima de um limite de vagas e, portanto, os contactos estão no Facebook. Podem escolher qualquer um deles para nos contactarem e agendarem connosco como são. Nós estamos abertos todos os dias, portanto, temos um horário bastante alargado, mas é necessário agendar antes de vir, sim. Quem quiser experimentar pode falar convosco, então, para ver se realmente apanha aquele bichinho da escalada. Muito bem, é mais uma edição do Fórum de Esporto. Hoje estivemos a conhecer melhor aquilo que é uma modalidade que vai estando em crescimento e em desenvolvimento, que é a escalada e, principalmente, o clube de escalada Braga, que tem estado em destaque também, principalmente, com a sua equipa jovem. Destaque a nível nacional e também com um destaque internacional elevadíssimo, que é a Tana Chaves, foi a primeira atleta a conseguir uma medalha para Portugal, então, a nível da escalada adaptada. Muito bem. Filipe, muito obrigado mais uma vez por aceitar o convite, por vires aqui a apresentar aquilo que é o clube de escalada Braga e também tudo aquilo que tem vindo a fazer e esperemos estar aqui daqui a uns tempos também a falar de mais conquistas, sejam elas competitivas, sejam elas também a nível mesmo de infraestruturas e de crescimento do clube. Muito obrigado mais uma vez. Resta-me também agradecer a vocês que estiveram aí desse lado a ouvir-nos e a desejar uma boa noite. Muito obrigado. O Fórum de Esporto teve o patrocínio de André S.A. Instalação gratuita de máquinas de vending, com rotas de distribuição diárias, produtos alimentares de qualidade e sempre frescos. André S.A. O ideal para uma pausa no seu local de trabalho. Saiba mais em www.andreia.pt ou contacte-nos através do 253 60 30 60. Fórum de Esporto. O destaque ao associativismo desportivo no Minho. Fórum de Esporto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?